Os leitões servidos na 19ª edição da festa do leitão maturado de Itapejara do Oeste foram abatidos há uma semana e antes de serem servidos aos participantes do evento passaram por um processo longo de preparação, tornando o sabor da carne suína única. O leitão em si faz 8 dias já que ele está na salve, desde sábado passado que nós o preparamos individualmente, cada um, e ele vai para a salve em uma câmara fria a 0 grau, em torno de 0 grau, justamente para que não congele a carne e o tempero se destaque daí. Por isso, depende da diferença de temperos e de leitões o nosso é justamente esse tempo de maturação que ele fica nas câmaras frias. Mais de 300 voluntários contribuíram para a preparação dos acompanhamentos. Cada kit servia 20 pessoas. 200 leitões foram preparados. Além da carne, os participantes que adquiriram ingressos puderam desfrutar de acompanhamentos especiais, como mandioca cozida em panelas tradicionais envoltas em panos, geleia de pimenta e porquinhos de chocolate. Eu acredito que a festa, sem o leitãozinho, que é a sobremesa, o povo, várias crianças já vêm devido ao leitão que a gente coloca no kit, o leitãozinho. É um atrativo? É, um atrativo para a festa. Realizada pela Associação Municipal dos Suínocultores, Agricultores e Família Rotária, a festa tornou-se uma tradição no município, com o objetivo de enaltecer a suínocultura local. Dá para dizer que é um orgulho, né, para os suínocultores, porque é uma festa assim que não é em qualquer lugar que sai, sabe, né. Uma festa que nós comecemos lá com cinco leitões, vendendo os ingressos para o leitão, e chegar num patamar desse, então é um orgulho para a associação de ter o objetivo de trazer o pessoal para degostar uma carne suína que nem aqui. Todo o dinheiro que sai desse evento, uma parte de 25% dos lucros, vai para o Rotary e nós colocamos em programas sociais. Cadeira de roda, cadeira de banho, equipamentos ortopédicos, basicamente, além de outros programas, como as escolas, escovação dentária, banda municipal, são vários projetos ambientais, né. Então, tudo isso, todo esse dinheiro vai para esses projetos. Nós estamos na execução sempre de 10, 12 projetos do Rotary na comunidade, em parceria com a comunidade, feijoadas específicas. Já mandamos feijoadas, dinheiro inteiro lá para o Hospital do Câncer de Mama, em Pato Branco, fazemos isso com certeza com alegria. O apoio da Prefeitura de Itapejara do Oeste também foi fundamental para o sucesso do evento. Como a nossa região aqui, o município também depende, a economia também da sinicultura, o município faz essa parceria, disponibilizando a estrutura para o evento, o pessoal também para ajudar, fazer todo o trabalho, e a comunidade também campa essa ideia, né, na questão de ajudar a associação dos sinicultores, juntamente com o Rotary Clube, aí, que promove a festa, e o município está, aí, dando todas as condições, e isso até porque eleva o nome do município também, né, porque é uma festa grandiosa, sim, isso acaba beneficiando o município e atraindo pessoas, até de outros estados que vêm nos visitar, e mostrando a nossa cidade, né. Além de desfrutar de uma carne de qualidade, os participantes da festa do Leitão Maturado têm a oportunidade de contribuir com entidades locais. Uma parte significativa dos lucros é destinada às instituições envolvidas na organização do evento, garantindo que, além de saborear uma carne especial, as pessoas possam também auxiliar várias causas. Maria de Lourdes, por exemplo, veio de Realeza para participar da festa, e trouxe às amigas, ressaltando que essa é a única carne de porco que ela consegue apreciar. Eu, inclusive, não gosto da carne de porco, né, mas aquele ali é diferente, porque é um negócio maturado, e o tempero, e o tempo que ele fica temperado, ele muda o sabor, não tem mais aquele gosto de carne de porco. Então, eu acho ótimo, né, e daí eu consigo comer com vontade.